Pessoal, tô passando rapidinho aqui pra comentar um caso que aconteceu lá em março de 2022, quando o prefeito, né, na maior cara de pau, pediu aumento de 50% pros seus secretariados e isso também, em efeito cascata, aumentou os salários de segundo e terceiro escalão. Ontem, a Câmara leu uma recomendação encaminhada pela Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, dizendo que isso é inconstitucional, ilegal. Ou seja, todos os secretários do prefeito, e acredito eu também que de segundo e terceiro escalão, receberam de forma indevida os seus salários, certo? Que era de 7.300 e saltou pra 11 mil reais. Na época, eu falei sobre a ilegalidade, alguns, né, na ânsia de receber o salário de 11 mil, até alguns vereadores desconsideraram a minha fala e teve gente que até tirou sarro. Mas enfim, agora tá aí, ontem a Câmara, né, a toque de caixa, o prazo é dia 4 de julho e vão ter que parar de receber o salário que é indevido e é ilegal e a Justiça já está agindo em alguns casos, como em Aparecido do Taboado, pedindo de volta esse dinheiro recebido ilegalmente. Eu fiz uma conta de padaria aqui por cima, mais de meio milhão foram pagos para o Secretariado e Companhia Limitada de forma indevida e esse dinheiro vai ter que ser devolvido aos cofres públicos do município. Obrigado. Obrigado.